Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou brechonista, amo a moda sustentável e frequento vários bazares e brechós da minha cidade e faço a divulgação deles. E se você tá chegando por aqui agora, eu me chamo no A Cidade É Itanhaém, São Paulo. E se você gosta de um consumo consciente de uma moda sustentável, vintage, você tá no lugar certo. E esse brechó é o brechó da Márcia. Eu fui conhecer, super diferente aí, tem vários looks na porta já. Quando você chega já vê essa meia arrastão toda com um strass, olha só que legal. Aqui na minha cidade tem muito brechó e bazar. Então é uma variedade para todos os gostos aí. Então se você quer conhecer muito brechó e muito bazar, vem aqui na minha cidade. E logo na entrada já encontrei esse snaker, infanto juvenil, com essa estampa animal print. Gente, olha só que legal. Esse sapato aí, ele tem um saltinho embutido por dentro. Ela tem uma variedade de peças infantis, masculino e feminino. Tem de tudo um pouco lá. E já na entrada tem essa variedade de calçados aí. Sapatos de festa, sociais. Esse azul todo de camussa da Linda Luz. Tá bem bonito esse tom de azul e ele tava perfeito. E já do lado, essa sandália meia pata também, com salto agulha. Olha só que lindo. Um tom de verde da Arezzo. Olha só a qualidade dos calçados que ela tem. Esse escarpão da Schutz, nesse tom de amarelo. Tava impecável essa peça. Lindo mesmo. Eu amei esse calçado. Olha só que lindo. Esse escarpão preto meia pata também tava impecável. E pra quem gosta de um calçado Oxford, olha só esse da Boteiro. Tava em bom estado. Prateado, mas ele era bem discreto. Porque não era muito brilhoso. Solado, cardaço, tudo perfeito. Pra quem gosta desse estilo de calçado. E os preços desse brechó é variado. 5, 8, 10 reais. Depende da peça. Tá bom? Então chegando lá, você vai ver uma infinidade de peças. Com preços variados e um bom preço. Esse calçado de couro também tava impecável. Porque ele é um mucassim com salto de madeira. Olha que lindo. Ana Gimenez aí. Não conheço essa marca, mas é de muita boa qualidade de couro legítimo. E esses são os tênis. Tem masculino, feminino. Todos em bom estado. Eu gostei muito desse. Com estampas de girassol. Tava com um cardaço bom. Olha que lindo. Pra quem gosta de um tênis diferente. E esse branco, eu achei ele super moderno. Tá bem atual o modelo dele. Olha que lindo que ele tava. Só precisava de um trato, de um carinho aí, né? Uma higienização. E esse sapato, eu achei ele super diferente. Ele é todo acamorçado. Ele é mais pra amarelo do que caramelo. Parece um caramelo. Mas é mais puxado pro amarelo. E o solado dele tava impecável. Branquinho. Uma sapatilha. Esse eu achei ele super moderninho. Tá bem atual também. E olha só esse coturno. Que lindo. E já vamos entrando pra conhecer juntas o que que tem por lá. Quando ela começou, ela começou com bijuterias. E olha só quanta coisa ela tem. De acessórios. Tem cílios. Tem pulseiras. Anéis. Porque quando ela começou, ela ia montar só de bijuterias. E ela acabou mudando de ideia. Começou a colocar mais algumas coisas. E acabou se transformando num brechó. Tem presilhas. Tem bastante coisinhas aí. Canetas, anéis. E é legal também, né? Quando o brechó tem alguns acessórios. Porque você já compõe o seu look. Você já pode comprar um colar, uma pulseira. Olha só as canetas que legal. Essa de sereia. Olha que linda. Olha quantos anéis. E vamos pra parte das blusas. Olha só. Essa toda de corrente na frente. Tinha pra todos os gostos. Modelos. E os preços são bons. Essa parte de camisa dela, feminina, tava muito linda. Olha só. Tava impecável. Olha essas cores animal print. Essa azul também eu achei essa cor muito linda, diferente. E olha só essa animal print também que não pode faltar. E olha só como o bordado dá todo um diferencial na peça. Aquela amarela com pérolas. Essa rosinha com brilho. Olha só que linda. Dá todo um toque especial na peça. E olha esse bordado em vitrilho. Pra você que sabe bordada. Pra você pegar uma blusa bem simples e fazer um bordado. Ela fica super diferente. E essas aí com estampa preta e branca nunca sai de moda, né? Porque o preto e o branco, na dúvida, vai de preto ou de branco que você nunca vai errar. Essa já tem uma estampa de abacaxi por cima. Mas não deixa de ser preto e branco. E tem vários tons de branco. Esse é o off-white. Pra quem conhece, é um branco mais amarelado. Parece um creme. Antigamente chamávamos de creme. E geralmente essa cor off-white vem sempre acompanhada de uma renda. No caso desse. E olha que renda bonita que ela tinha essa blusa. Essa tava muito bonita também. Além da renda, o tecido dela já era mais grosso. E tinha essa gramatura. Olha que diferente essa peça. Muito linda mesmo. E essa então. Eu gostei dessas folhagens. Olha que linda. Essa renda toda de folhagens em cima. Com esse botão, com esse detalhe. Olha que linda. Que maravilhosa que tava essa peça. Essa blusa eu achei super diferente. Ela é uma t-shirt por dentro. E tem um casaqueto por fora. Mas é uma peça só. Tem essa cordinha pra amarrar na cintura. Então era uma peça bem diferente. Várias blusas brancas aí com tecidos fluidos. Essa de animal print com bordado de paitez. E olha só. Uma peça novinha da Shein. Aí no brechó. Num tom de rosa. Tem até esse laço na frente. Pra você amarrar. Olha que linda. Com esse detalhe em preto. Muito linda mesmo. Uma peça semi nova. Essa camisa eu amei. Além desse bordado. Ela tinha uma cor tão linda. Olha só que blusa mais linda. Que camisa mais charmosa. Ela tava impecável. De um tecido bem fininho. Nossa. Ela é muito linda. E as costas dela é transparente. Essa blusa super diferente. Apesar dela ser cinza. Ela tinha uns fios dourados. E tem uma coisa que eu amo. É estampa. Olha só a cor dessa camisa. É uma blusa de manga curta. Parece uma camisa. Só que tem a manga curta. Olha só o nível dessa estampa. Que linda. E pra quem gosta de roupa indiana. Essa tava linda. Toda bordada em dourado. Um tecido de muita boa qualidade. Ela era bem comprida. E tamanhos grandes. Estava impecável essa peça. Olha só esse bordado. Até as peças mais simples. Como um jeans. Fica muito mais bonito. Quando tem um bordado. Aí tem os jeans. Que é destroyed. Pra moçada que gosta. Dos jeans bem destroyed. Tava bem bonito esse. Pra quem não gosta. Pode comprar também. E fechar. Colocar um tecido ali. E customizar. Ela tem peças bem legais. Aí eu gostei bastante. Das peças jeans. Que ela tem. Esse short. Tava muito bonito. Essa lavagem. E é um Planet Girl. Olha só que lindo. Esse também tem esse diferencial no bolso. Com uma corrente. Olha que lindo que tava essa peça também. Shorts bons. Não tão estragados. E esse. Pra quem gosta de um short amarelo. Também tava bom. Cintura alta. Que é bom também. Né? Um short com a cintura mais alta. Esse é um short saia. De uma lavagem clara. Tava muito bonito ele. Atrás ele é short. E na frente tem aquela parte. Que fica parecendo uma saia. Uma saia de veludo cotele. Com botões madre pérola. Também bem bonita. No tamanho midi. Essa branquinha tava uma graça. Tamanho 40. Bem branquinha mesmo. Tava perfeita. Essa saia tava impecável. Ela é de bengaline. No modelo cargo. Que tem dois bolsos laterais. E já vem com cinto. Tava muito linda essa saia. O bom dela é que ela tem a cintura bem alta. Essa também da Blue Steel. Tava numa lavagem bem legal também. Uma lavagem muito bonita. Olha só. Mais uma peça aí. Só que essa é da Marisa. Tamanho 40. Olha só que linda. Toda com strass. Essa é de bengaline também. Com bordados aí em pérola. Esse tecido bengaline. Ele é bem elástico. Essa saia era a coisa mais linda do mundo. Olha esse bordado. Olha que capricho. Ela é de um tecido Oxford. No tom de bege. Mas ela é a coisa mais linda essa saia. Aquele tecido social. Ela é muito linda. Gente. Eu amei esse bordado. Olha só que acabamento. Ela é uma saia perfeita. Essa já é uma saia de algodão. Indiana. Toda bordada. E tem esses paetês de brilho. Encontrei também essa saia rosa. No pink. Tom de pink. Pra quem gosta de uma peça rosa. Mais uma peça rosa aí da vez. Tem essa barra toda desfiada. Pra quem gosta desse estilo aí. Tá bem legal essa peça aí. Já essa saia branca. Ela é bem diferentona. O recorte dela na frente. É arredondado. Tem esses botões. Bem legal. Porque as peças mais antigas. São mais diferentes. Tem mais detalhes. E essa tava bem diferente também. Da marca Cavaleira. Pra quem conhece. É um jeans mais antigo. É uma saia mais curta também. Original da Cavaleira. Pra quem conhece essa marca aí. Tem essa arara também. Com bastante blusas. Essa ombro a ombro vermelha. Tava muito linda. Pra quem gosta de blusas mais arrumadinhas. Com mais detalhe. Essa tem esse botão de pérola. Olha que linda que tava essa blusa. Então tem pra todos os gostos, né? Tem as básicas da Marisa. Essa é o que eu achei diferente. Porque o tecido dela é todo dourado. Tem os fios dourados. É um bode. E tem os fios dourados. Muito bonita mesmo. Talvez no vídeo não dá pra ver direito a cor dela. Mas ela era muito linda. Várias regatinhas. Com guipir. Essa também toda brilhosa. Olha só que linda. Toda de lurex. Ela era muito linda. Essa blusa azul. Eu tenho uma igualzinha a ela. Eu comprei na Pernambucanas. Faz uns oito anos atrás. E eu tenho ela ainda. Ela tá azulzinha. Do mesmo jeito. Quando a gente compra uma blusa de tecido bom. Ela dura muito tempo. Por mais que você lava. Passa oito anos. E ela tá impecável ainda. São roupas de qualidade. Às vezes né. Nem sempre a gente consegue comprar. Uma peça de qualidade assim. Hoje em dia é muito raro. Você encontrar peças boas. E essa marca Rovitex. Até que tem umas peças boas. Eu já vi várias peças dela. E são boas. Para quem gosta de blusas de cetim. Que é bem fresquinha para o verão. Eu gostei bastante das estampas que ela tem lá. Muita blusa legal. Com umas estampas maravilhosas. Como essa. E olha só o que eu encontrei. Essa blusa da Calvin Klein. Toda bordada em panutilhos. Olha que linda. Essa tava muito linda. Ela é um tom de azul maravilhoso. Com esses botões forrados. Muito linda mesmo. Tem bastante animal print também. E tem essa. Que é o bom e velho tie-dye. Essas peças mais artesanais. Quem aí gosta desse estilo tie-dye? Que é peças manchadas assim com tinta. Artesanal. Tem algumas saias que também encontrei. Várias camisas xadrez. Tem essa parte que é só de camisas. E tem uma variedade de cores e estampas aí. Olha cada camisa maravilhosa. Quando eu falo maravilhosa. É nesse nível. Olha o nível dessa camisa. Com essa renda. Que peça maravilhosa. Aí eu fui na parte de vestidos. Pra procurar. Tem muito vestido de festa. Tem bastante vestido casual. Aí eu tava escolhendo alguns. Pra mostrar pra vocês. Esse eu tenho bem parecido com ele. Que eu comprei na casa André Luiz. Eu paguei 8 reais no meu. E olha só. Esse tava até mais bonito. Porque ele tem essa barra embaixo aí. Dá pra colocar um cinto. Esse já é um tecido mais social. Mas olha que vestido bonito. E o que falar desse. Olha a estampa desse vestido. E o modelo dele. Com essa manga flare. Ele era muito lindo. Tem um laço pra amarrar nas costas. Olha que lindo. Perfeito né. Esse azul. Ele é todo de cetim. Olha que estampa linda. Encontrei esse blazer. Ele é de lã batida. É uma lã batida cinza. Bem quentinho. Olha só o detalhe dos botões dele. E olha só que coisa mais linda que eu encontrei. Esse conjunto de blazer com calça. Olha que lindo esse detalhe todo franzido. Que bonito. Ele é muito lindo. O tecido dele é de muita qualidade. Tem esse detalhe nas costas aí. Olha que lindo. É uma peça maravilhosa. E o tom de rosa. O tom de rosa mais antigo. A calça tinha uma leve mancha. Mas nada que uma higienização. Não deixe ele perfeito. Como não pode faltar. Um vestido de oncinha aí. Animal print. Um vestido sexy. Que ele é meio levanta bumbum. Que tem esse franzido nas costas aí. Que vai até embaixo. Muito bonito mesmo. E sensual. Esse já é mais romântico. De florzinha. Com detalhes de renda. Uma renda de algodão. Tem os vestidos de festa. Esse vestido. É a coisa mais linda do mundo. Ele é lindo. Ele é perfeito. Ele é de uma cor tão linda. Não dá pra ver tanto a cor dele no vídeo. Mas ele é a coisa mais perfeita do mundo. Ele é maravilhoso. Todo bordado. Olha que vestido impecável. Se eu não me engano. Ele é tamanho P. Tem esse azul também. Todo em setim. Tem muita peça legal lá. Muito vestido lindo. Olha esse também. Longo. Eu fiquei encantada. Olha esse cinza. E aí Tchau. Esse eu amei a estampa dele, ele é tamanho G, ele é a coisa mais linda a cor dele, ele é muito perfeito. Tem os infantis também, aí já fui dar uma olhada nas jaquetas, tinha bastante jaqueta que vale super a pena aí. Essa vermelha tava bem quentinha. Olha esse blazer de veludo cotelê, todo floral por dentro também, olha que lindo que ele tava. Olha, pra quem gosta de um bom e velho veludo, quem gosta de veludo aí? Vários coletes bem quentinhos também. Tinha algumas saias ali naqueles cabides, tem essa calça rosa também. Olha só cada peça linda rosa que eu encontrei da vez. Mais peças jeans. Shorts tamanho 44. Alguém lembra dessa marca Triton? Era uma marca muito conhecida, né, muito cara também. Essa calça CGC, ela é no tom de verde, um verde musgo. A coisa mais linda, olha a etiqueta CGC, bem antiga mesmo e tava em perfeito estado. Pra quem investe um número menor aí, se eu não me engano era 36. Olha a etiqueta original Triton. Quem gosta dessas marcas mais antigas? Essa peça também tava incrível, ela é muito linda, ela é mais acho que pra festa, assim, pra sair à noite, porque ela era muito dourada. Ela brilhava demais. No vídeo não dá pra ver tanto o brilho dela. Mais uma peça rosa, tamanho 42. Esse tom de rosa é muito lindo, esse rosa mais romântico, eu amo esse tom de rosa. E lá ela tem bastante peças infantis, bastante mesmo. Então, pra você que tem uma criança aí, olha só a qualidade das peças jeans dela. Olha só essa jardineira. Tudo em perfeito estado, geralmente as peças infantis duram mais, porque criança perde muito rápido as roupas. Olha esse vestido, que coisa mais linda. Olha a quantidade de peças infantis que tem. Tem esses calçados infantis também. Tem essas blusas de viscose, que é bem fresquinha. Esse tecido é muito bom pro verão aqui. Tem tanto modelos assim, ciganinhas, ou como regatas. E na entrada tem essa arara, com bastante blusinhas penduradas de verão aí. Olha essa, eu achei um charme essa. Essa estampa xadrez aí, esse quadriculado é muito lindo, é bem elegante. Então, assim que você chega, você já dá de cara com essa arara na porta. Com esse monte de peças legais aí. Olha, mais uma blusa de viscose. Daquela que eu falei, que é um tecido bem fresquinho pro verão. Essa é da Viva, da Pernambucana. De excelente qualidade, de extrema qualidade essa blusa. Ela tava novinha. E olha só, eu encontrei esse macaquinho. De viscolinho azul, tem zíper na frente. Olha que graça. Tinha também essa alpargatas da Havaianas. Em bom estado, tava inteira, perfeita. Eu tenho uma igualzinha a essa, parece que é a irmã gêmea da minha. Olha só a qualidade dessas blusas. Tava bem fresquinho aquele dia, um dia de sol. Muitas blusinhas, variedade de blusinhas aí. Tinha esse body aí, da Pimenta Doce. Olha que lindo. Pra você que gosta. Nessa arara tinha bastante peças de verão. Muitas blusinhas aí, igual essa, com detalhes de metal. Muitas peças legais pra você aproveitar, que tá chegando o verão agora. Então, já vai comprando a sua pecinha de verão. Olha só esse cropped aqui, super bonitinho. Então, lá tem muita coisa de verão, muita coisa legal já pra você ir comprando. E se você quer saber aonde fica esse brechó, vai tá na descrição do vídeo o endereço. Tem o título, tem a palavrinha mais. Você vai clicar em mais, vai aparecer tudo certinho. E se você assistiu até aqui, já se inscreve pra não esquecer e não perder o próximo vídeo. Já deixa aquele seu primeiro like pra fortalecer o meu trabalho. Fiquem com Deus, meninas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E é sobre isso.